Música Conexão, as notícias que rolam por aqui Música É mês de volta às aulas aqui na Facu O Unisantana recebeu os caloros com muita música no segundo semestre de 2019 Teve show do Projeto Canja, uma banda formada por alunos de todas as áreas da instituição E ainda, a apresentação de um DJ logo no primeiro dia Os alunos e professores de todos os cursos retornaram às salas de aula E deram boas-vindas aos CESEM chegados Os caloros participaram da aula mestra que acontece todo início de semestre lá no auditório do Bloco 2 Agora é oficial, voltamos! E tem muita coisa para acontecer nessa nova fase Com inovação, tecnologia e muita ação É a Unisantana mais perto de você